Música 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 Semiche mkai mkijuniju namiya yaya Nato mnehumabroni nishasuh pepia Kofiei, inayane seno Miwa yeswe Miwa yane sewe Mishawubofi sewunde mikoba Madawasi, kwentuwe imu Mawa imusuwa na miwate mitade ya My God, minibibia Miwa yane, miwa yane Miwa yeswe Miwa yane sewe Epe nisa, epe nisa ingani Neyamu jima betu ney Miwa yane sewe Mwame, mwame, mwyo no nasida Miwa yane sewe Miwa yane sewe Epe nisa ingani Neyamu jima betu ney Miwa yane sewe Mwame, mwyo no nasida Miwa yane sewe Miwa yane, miwa yane Você é lá, 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 lá Você é lá Baby, eu vou não, não é pra ele não me preocupar Amém. Me vai lá no céu O que é isso? E aí